Quando começou a virar pra você assim, pra tipo, agora vai dar, vai ser trabalho isso aqui? Quando eu saí da Intel e tranquei a faculdade, que foi em outubro de 2020. A FURIA veio falar comigo, eu já tava ali, eu fazia live pra umas duas, três mil pessoas. Mas você fazia sempre CS? Como é que tava isso? Não, então, ali, ó, eu comecei, então, em 2016 eu fiz bastante CS. De 2016 pra 2017 eu comecei a jogar Dead by Daylight. E eu era um dos poucos streamers de Dead by Daylight na época, principalmente brasileiros. Então, bastante gente me acompanhava por causa do DBD. E aí eu jogava bastante com o Alan, jogava com o Cellbit. Era a época que o Dead by Daylight, vocês conhecem o jogo? Sim, sim. Tava em, tipo, ele tinha lançado e tava em ápice na Twitch. E aí a gente jogava junto... É a época do Bibisfirra, né? Do Bibisfirra, do... É... Gera... Como era? Gancho Boy, Gera Girl, era essa época mesmo. Sim. É isso mesmo. E aí eu abandonei um pouco com o CS, foquei bastante no Dead by Daylight. Cansei do jogo, voltei pro CS. E aí eu fiquei num período que eu comecei a jogar Minecraft. Eu comecei a... Eu virei um streamer de variedades. Eu jogava o que dava vontade ali. Abri um servidor de Minecraft pra galera que me acompanhava. Você jogou bastante Minecraft, né? Joguei. Tinha época que, é, eu jogava seis horas por dia de Minecraft, assim. Sim. E aí saía um pouco, ia jogar DBD, ia jogar CS. E aí eu fiquei, assim, basicamente até... Só que eu não tinha muita frequência, tá? Muita constância. Tinha mês que eu fazia live dez dias, tinha mês que eu fazia trinta dias, tinha mês que eu não fazia. É fazer porque eu sempre fiz como hobby. Eu nunca ganhei nenhum dinheiro da Twitch. Opa! Se fosse de vida tinha quebrado. É, realmente. É, nunca tinha... Eu não ganhava nenhum dinheiro. Eu fui ganhar meus primeiros cem dólares de Twitch depois de dois anos fazendo live. E... Então eu não tinha... Eu fazia muito porque eu gostava, só. Mas quando você fazia, tinha um público? Tinha, tinha um público. Nessa época, tinha ali umas trezentas pessoas, quatrocentas pessoas. Quando eu ficava mais tempo sem fazer, caía um pouco. Quando eu tinha a constância aumentava. E aí eu fiquei assim até 2019, até o final de 2019. Aí começou a pandemia, que foi um período horrível, sem discussão nenhuma. Mas profissionalmente, pra mim, foi muito bom. Porque todo mundo tava em casa, eu tava em casa. Tava todo mundo com muito mais tempo livre. Pra muitos conteúdos foi bom, né? Pra Netflix foi ótimo. Exatamente, exatamente. E é muito ruim, né, dizer isso, que foi muito bom pra mim. Porque foi uma tragédia mundial. Mas enfim, em questão de trabalho, pra mim foi muito bom. E principalmente porque as pessoas estavam com muita carência de ver interação. Sim. E eu jogava jogos com dez pessoas. A gente fez o web rolê lá. Tinha jogo que a gente jogava com dezesseis pessoas. Todo mundo no Discord, todo mundo com a câmera aparecendo. Então era, tipo assim, pra muita gente era a cota de interação do dia da pessoa. Ver a galera jogando junto, participava junto no chat e tal. E foi aí que a gente começou. Aí o Among Us estourou. Sim, Among Us. Eu jogava bastante Among Us também com o nosso grupo de amigos. Era sensacional, assim. Porque eram pessoas muito dedicadas. Jogava, entre outros, mais eu, Selbit, Gabi, Calango, Zero. E assim, eram pessoas que se dedicavam muito ao jogo. Tanto é que tem muitas plays que na nossa comunidade ficaram muito famosas, assim. Do tipo, sei lá, um cara que ficou enganando todo mundo ao longo do jogo inteiro. No final, deu uma virada absurda, assim. Teve aquele com o Metaforando. Metaforando. Metaforando, veio jogar com a gente. Cara, foi nessa época que o Alan chegou a colocar 150 mil pessoas jogando Among Us na live dele. O Selbit também botou 100 mil pessoas. E aí, enfim, a gente jogou, a gente ficou jogando durante uns 4 meses a gente jogava esses joguinhos. A gente chamava de Web Rolê toda quinta-feira. A gente juntava no Discord. Abria o Tabletop Simulator. Abria o Among Us. Achava um jogo multiplayer em massa, assim, pra bastante gente. E ia jogar. E aí, ficou assim durante uns 4, 5, 6 meses. E aí, a FURIA veio falar comigo. Ela falou, pô, a gente acompanha esse conteúdo, a gente gosta muito. Sabemos que você faz outras coisas além de live. Mas a gente veio com uma proposta pra você, se te interessar, legal. Se não, tudo bem. Que era pra fazer 160 horas mensais de live. Só que aí, pra isso, obviamente, eu teria que tomar a decisão que é... Não dava pra eu fazer faculdade, estagiar e fazer 160 horas. Mas eu trocai, você faz essa live e aí na live tinha lá FURIA e tal? Isso, era um contrato de patrocínio. Eu ia virar um criador da FURIA. Ia ter os patrocinadores deles na minha live. Ia fazer parada com eles, etc. E, entre outros, 160 horas que era o contrato com a Twitch. E aí, eu cheguei e, assim... Acho que vocês vão concordar muito. O maior problema... O maior problema. Não é o maior problema. Mas um dos grandes problemas que a gente tem com criação de conteúdo é inconstância de pagamento, assim. Por a gente ser autônomo, tem mês que vinha X. Tem mês que vinha 5X. Tem mês que vinha 1 quinto de X. E, pô, tem gente que trabalha comigo, eu pago conta em casa, eu tô construindo uma casa. Então, tipo assim, foi uma oportunidade muito legal de ter uma grana fixa, sabe? Uma estabilidade financeira. E aí, eu fui, conversei com meu pai, conversei com minha mãe, que estavam sempre muito próximos de mim nisso. E eu falei, bom, beleza. Vou trancar a faculdade. Vou sair da Intel e vou me dedicar a isso como um emprego, de fato. Porque eu não tô abrindo mão de uma faculdade super legal, de um estágio super legal pra fazer de qualquer jeito, sabe? Sim. E aí, foi quando eu coloquei, eu coloquei na minha cabeça que isso seria um trabalho como, por mais que eu fosse meu chefe, ainda assim, eu me dedicaria como se fosse um trabalho tradicional. Teria horário, trabalharia todo dia. Tipo, não é porque, ah, hoje eu acordei cansado, que eu vou, não vou fazer, sabe? E eu acho que foi um dos motivos que deu tão certo, assim. Porque eu me dediquei muito como se fosse, de fato, um trampo mesmo, sabe? Que é o que você falou, quando você trancou a faculdade também, você começou a fazer loucura. E eu fazia, tipo, 10 horas, 12 horas de live por dia, assim. Fiz durante um ano isso. E foi aí que virou que eu, de fato, comecei a trabalhar com isso e considerar como um trabalho. Eu comecei a receber, etc.